Quando eu crescer... Eu quero ser brigadiana. Eu queria ser jogadora de futebol. Estudar, fazer faculdade de medicina, sabe? Ser veterinária, ser rica, sonho de criança é isso, né? Mas ainda antes de crescer... A gente formava só a maconha. A droga que eu usei é o crack. E do tráfico deu um passo pra se envolver com coisa errada e acabar matando uma pessoa. Elas são adolescentes privadas de liberdade, cumprindo medidas socioeducativas na única unidade feminina do Rio Grande do Sul. É o Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino, o CASEF, da Fundação Estadual Responsável pelos Adolescentes, considerados pela Justiça como infratores, a fase. O TV Repórter conhece as histórias e anseios típicos da adolescência dessas meninas, mas que se complicam no mundo do crime. Da droga e do dinheiro fácil nas ruas. Com disciplina, educação e capacitação, o desafio do CASEF é transformar essas vidas. A gente trabalha sempre nessa questão do limite do afeto, porque é importante na medida socioeducativa ter limite, mas também tem que ter aproximação com o jovem. O nome já diz uma fase da vida delas. O dia começa muito cedo para as meninas do CASEF. Quando a gente acorda tem que dobrar as cobertas, daí tu tira o pano do pó, para tirar o pó, organiza o saco de calcinha e meia. Os dormitórios são individuais e privados, mas todos os dias uma socioeducadora revista o local. Cada semana tem batida, né? Daí, para ver se não tem alguma coisa fora da regularidade, tu tem que deixar o máximo organizado, né? Bastante lindo. O quarto era assim na tua casa, Anja? Não. Como é que era? Eu não tinha esse hábito. Eu me acordava meio dia, uma hora, aqui já é bem diferente, sabe? Já me acostumei a levantar cedo, dormir dez e meia, e isso daí está me ajudando bastante lá para fora. As regras aqui, para quem olha de fora, né, diz, nossa, isso não tem fundamento. Uma menina fiscalizar um dormitório, se está limpo, né? Mas a gente trabalha com elas o teu quarto, é o teu ambiente. A vida, tu tem que levantar cedo, tem que estudar, tem que trabalhar. Para conhecer as regras e se habituar à nova rotina, as meninas que chegam começam separadas, no grupo 1 ou G1. É difícil porque ela chega da rua, ela não tem aquela coisa de cumprir horário de acordar cedo, de lavar a própria roupa, de organizar o seu dormitório, né? Até de sentar e de comer a mesa, ela tem dificuldades. O que tem ingonismo é aquela vivência de rua. Então, com calma, o G1 tem mais esse aparato. No G1, inicia o programa de saúde mental para as adolescentes usuárias de drogas. E cada uma reage diferente na abstinência. Sofia usava crack quando chegou. A vontade de usar a droga é demais. Me sinto abatida, me sinto triste, me sinto sozinha. A gente sabe que nesse período de início de medida, com a abstinência, elas ficam mais sonolentas, elas têm mais apetite. Então, a gente trabalha a necessidade de cada uma de ficar mais isolada. Algumas precisam de medicação para diminuir a ansiedade, né? E a abstinência, a fissura da droga, outras não. Depois da adaptação, já com a definição do tempo de medida a ser cumprido, elas passam para o G2. Ali já é mais cobrado, assim, as regras da unidade, elas já sabem. A separação é física, porque de um lado ficam os quartos, o refeitório, a sala de convivência das meninas do G1. E do outro lado do corredor, a mesma coisa, que para as meninas do G2. Só que não há barreiras para que elas se misturem. Inclusive, a gente pode mostrar aqui, ó, as portas ficam sempre abertas. Isso porque as adolescentes aprendem as regras e assim cumprem o funcionamento da unidade. Isso é trabalhado com a equipe técnica, é trabalhado com as chefias, é trabalhado com sócio-educador. Então, ela sabe da responsabilidade que ela tem também no cumprimento dessa medida. Uma parte é dela, outra parte é nossa. O legal do trabalho é isso, porque elas sabem que eu posso estar cobrando, eu posso estar até te xingando, mas é com afeto, é por se importar. É o querer bem, é o querer que tu cresça, é o querer que tu evolua, é o querer que tu mude o que te trouxe para cá. Reunião de equipe. Hora da discussão dos casos e do andamento dos trabalhos, da organização das saídas para as audiências, os atendimentos de saúde, o trabalho educativo. No dia a dia do CASEF, direção, chefias, sócio-educadores, pedagoga, advogada, psiquiatra, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim. Uma equipe multidisciplinar se reveza em turnos, para garantir 24 horas de atendimento. É como uma máquina, né? Se alguma coisa colocar ali naquela máquina e parar a engrenagem, daí vai dar problema. Então, plantão é continuidade do outro. Pois o time e a estratégia são considerados chave para os bons resultados do CASEF. É que a unidade, por ser a única feminina, não cumpre o que diz o ECA, pois está longe da família. Só que eles têm a visita custeada pela fase, quando a menina é do interior. Também, como a maior parte das unidades para meninos, o CASEF não cumpre inteiramente as determinações do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socio-Educativo. É uma casa que tem 50 anos de idade e que tem restrição em matéria de metragem quadrada por adolescente, os quartos, como deve ser, as áreas de convivência. Apesar disso, pela alta qualidade do atendimento técnico, ela funciona muito bem. Eles trabalham sem armas, sem absolutamente nada. E o que garante, de fato, o efetivo, o cumprimento da medida, é o vínculo que o nosso servidor tem com o adolescente. Isso é muito importante. São pessoas que, efetivamente, se vinculam a essas jovens. Criam relações de afeto, relações de confiança, relações de dar o conselho bom. E isso, às vezes, é a grande falta na vida dessas pessoas. É um adulto que tenha sido uma referência positiva. Desde pequena, já era teimosa. Érica nunca teve muitos limites. Quando a mãe morreu, não ficou muito tempo morando com a avó. Conta que pegou dinheiro e fugiu porque se sentia perdida na nova cidade. E foi desse mesmo jeito que ela continuou na rua e nas drogas. Como eu era muito namorada, tinha uns guris bonitos. Daí eu ficava mais e ficava uns guris, né? Daí eu acabei usando, entendeu? E foi esses que me convenceram a usar. Eles não queriam saber de mim, eles queriam saber do dinheiro. Pra eles ganharem, né? E eu tiro. Hoje, ela é mãe desse pequeno de dois meses. O primeiro filho que ela amamenta, troca e faz dormir todos os dias. Porque ela esteve grávida outras duas vezes. Na primeira, deu à luz, mas nem pegou a criança. Eu queria ver o meu filho. Eu sonhei ver meu filho depois que eu nascesse. E eu não tive essa oportunidade de que hoje já me tirou lá dentro do hospital, entendeu? Primeiro filho. Segundo foi um aborto que o pai desse meu primeiro, sabe? Ele me convenceu tirar o outro, entendeu? Quando descobriu a terceira gravidez, Érica estava foragida. Tinha saído em liberdade assistida da fase, mas não cumpriu a medida. Foi aí que ela pensou que seria melhor voltar. Pra sair da droga, fazer pré-natal, estar acompanhada. Eu sabia que um dia eu ia parar aqui de não voltar. E daí eu falei pra Deus, se é pra mim parar aqui, então que eu paro logo. Logo no começo da gravidez, pra mim ficar com o meu filho lá. Porque se eu não tive, eu quero dar pra ele, sabe? E já ensinar de hoje de pequeno, que é não, que é simples. Porque se eu não ensinar, eu não quero ver usando a água que não usei. O ambulatório cuida da saúde física e psicológica das adolescentes e dos seus bebês. Inclusive no planejamento familiar. Então a gente oferece o que tem na rede, que é o anticoncepcional oral, o injetável, né? Mensal ou trimestral. E aqui na fundação a gente consegue fazer também a questão de oferecer o implante hormonal, que é custeado, então, pela fundação. Que eles tenham surgido há cerca de 350 milhões de anos. Junto com a saúde, a educação é prioridade na chegada das adolescentes ao CASEF. Fazia três anos que eu não estava na escola, por causa das drogas. Mas agora está bem difícil, porque esses três anos eu esqueci de muita coisa. Às vezes elas estão muito tempo fora da escola? Sim, média cinco, seis anos. O tempo que elas estão fora, assim. E aí as gurias têm 16, 17, 18 anos e estão na... A maioria, assim, está na sexta, sétima série. No primeiro dia elas são matriculadas. Na escola estadual Tom Jobim, que funciona dentro da fase e é direcionada para todos os adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas. Trata-se de uma escola regular, mas que acaba tendo outro tipo de abordagem com os alunos. Aquela escola tradicional já falhou com eles. Ela não foi atrativa, ela não foi suficientemente convincente para ser um lugar de pertencimento deles. Então a escola da privação de liberdade tem que ser uma escola diferenciada e exercer esse papel de ser absolutamente importante na vida daqueles indivíduos no tempo em que eles ficarem encarcerados. Aqui eles ensinam a gente mais, eles têm paciência. Lá onde eu estudava eles não tinham paciência para pegar, parar e ensinar a gente a fazer as coisas. Eles pegavam, já postavam no quadro e queriam que a gente fizesse. Ivane sempre trabalhou na rede privada de ensino. Se aposentou e resolveu ensinar na fase. Primeiro com os meninos e agora com as meninas do CASEF. E ela vê aqui uma motivação especial pela aprendizagem. E eles assim percebem que a escola é uma saída. E a gente já teve alunos aqui que já acharam o caminho e eles nos retornam. O que a gente encontra na rua, no ônibus. Professora, professora, ui, aqui o fulano. Então assim, eles querem essa identidade. E essa valorização do professor que vê ele com olhos diferentes. Nós olhamos para eles assim como indivíduos e assim com potencial. O que tu quer ser quando tu crescer? Eu quero ser brigadiana. Brigadiana? É mesmo? Por quê? Ah, porque eu acho que é legal. Como é que tu te imagina brigadiana? O que tu faria? Eu queria dar exemplo para os outros. Elas voltam a desejar. A seguir no TVR Repórter, o papel do trabalho educativo na capacitação das jovens da fase. E a autocrítica sobre o ato infracional. Ainda tem esperança de que as coisas vão melhorar, né? E a autocrítica sobre o ato infracional. E a autocrítica sobre o ato infracional. E a autocrítica sobre o ato infracional.